Marcelo? Marcelo? Adorado, hein? Gente, só que antes de eu abrir o presente, eu quero agradecer por todo mundo que me deu esse presente. Obrigado por todo mundo, eu amei esse presente. Estou muito feliz, muito, muito, muito. Sério. Para abrir essa quantidade de presente, eu vou chamar um primo meu. Ele é meu maluquinho, só que é gente boa. Obrigado. É meu primo. Diego? Fala Marcelinho. Vem logo abrir os presentes. Estou indo, Major. Chego já. Espera aí. Tu está no banheiro, é? Toma, estou com todo o barrilho, eu chego já. Vem logo. Valeu, boy. Tchau. Vamos de casa. Vem. Cheguei. Meu amigo, um outro presente. É para mim também? Não. E aí, como é que está? Vamos abrir qual? Vamos começar por qual? Eu quero começar por esse aqui. Vamos, bora, chega, vamos. Desenvolve o bicho, bora. E aí, como é que deu esse? E o Geoge? Vamos ver o que é que tem o Geoge dele. Meu amigo. Ih, que é desse? Que legal, cara. Fica frio? Fica frio. Olha. É para quando eu estiver nervoso, fica frio. É para quando eu estiver nervoso, cara. Não tem fita. É. O que é isso? Puxa. É, gente. Aí. Eu acho que começa assim. Ah, bota aqui na cabeça, assim, ó. Coloca o medidor na cabeça aqui, ó. Para a frequência. Vamos ver aqui. Vamos lá. Acho que é assim. Bota na minha cabeça dele. É assim. Já só não cabe que tu tenha um cabeção. Rapaz, esse presente aqui é para criança de 18 anos. Olha o que fica dando a tua... O bicho tem que botar pilha. Tem que botar pilha. Pera. Ah, tem que botar pilha. Já acho que tu comprou um presente com a pilha. É. Mas eu adorei. Muito obrigada. Agora vem a roupa da Zara. Olha, que massa. Ah, não. Vem. Uma roupa para ficar bonito, macho. Uma roupa não. Tá vendo? Não leve da pano. Dá presente para a criança e não dá roupa, né, Marcelinho? É, gente. É brincadeira. A roupa é legal, sim. Só que eu prefiro abrir pra gente ver nada. Que é isso. Brinquedo, né? Sim. Vai embora. Chega, traga pra colocar isso aqui, irmão. Que é esse? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Clube Crow. Que que? Clube Crow. Que brinquedo é esse? É um brinquedo, hein? É o tamanho de sajão. Ai, entendi. São vários jogos. Que massa. Ai, é. Trio, trilha é massa. Trima de carro. Caraca, eu amei, gente. É ludo, é ludo, damas. Dama! Gamão, ludo, festa 1, damas. Eu queria isso pra mim. Vai. Você pode vir aqui pra jogar comigo. Show. Vai, bora pro outro. Vamos abrir uma roupa, homem? Não. Vamos abrir uma roupa, rapaz. Eu não quero. Eu não quero. Vai andar pra ela. Mas é que eu não quero, Dio. Eu tenho muita então, Marcelinho. Você me dá a roupa, eu troco pra mim. Não. Plim. Não. Por causa que é do meu, tá bom. Ah, é? Mas eu troco pra mim. Olha aí, ó. É esse. Bom, é esse. Bom, é barulhinho. Eita. É barulhinho, tudo bem. E o Jairton. O Jairton. É, vamos lá. Vai ser bom. Ó, Tio. Que que é isso? Caraca. Tu aperta aqui, dá um looping e passa pelo fogo. Isso é massa. Olha aí o carro aqui. Que massa. Que lindo esse carro, gente. Tu limpa. O Jairton, ele gostou, Tio Jairton. Bota aí. Eu amei, Tio Jairton. Amei. Obrigada. E agora? Vamos saber qual é o presente. É, eu vou pra esse aqui. Pega esse aí. Traz aqui. Vamos fazer, eu tive uma ideia. Eu tive, eu tive uma ideia. Vamos fazer o seguinte agora. A gente vai ter que tentar adivinhar qual é o presente. Sem abrir. E quem adivinhar, quem ganha, quem descobri ganha? Não, não, Diego. Não. O que que você acha que é isso? Era do meu aniversário. O que que você acha que é isso? Não, não. Eu não vou tentar escrever. Não, não. É de ser lindo. É de ser lindo. Que tal? Mas eu digo, diga de quem é o que é. Vou lá, vai, bicho. Vou ver o que é. É isso. A Lunala. Eu? Gente. Felindo, muito obrigado. Que bicho é esse, homi? Que eu não conheço. A Lunala do Pokémon. Como é o nome, homi? A Lunala. Quem tem a minha Lunala, homi? Meu Deus, feliz. Muito obrigado. Muito obrigado. É, eu não conheço não, mãe. Que bom, senhor. Deve ser bom, deve ser bom. É muito bom, é de condicionar. E agora, Marceline, vamos abrir qual? Eu, Marceline, tô com fome. Tem uma coisa aí pra comer. É... Tem um biscoitinho. É, eu gosto de biscoito. Vai. Aqui. Deve que vai ser gostoso, né? Esse biscoito tá estranho. O que é isso? Açã de cachorro. 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 Vai ter volta. Vai ter volta. Cabrito. Eita, caiu tudo bem. Deixa eu tomar aqui uma aguinha pra descer essa raçã com você. Rafaela, meu Deus. Vai ser uma coisa muito massa. O que é isso aí? O que é isso? Lego. Lego. Que massa, meu amigo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É, aclamado. Gente. Vocês não acreditam que é? É o da polícia aqui, ó. É o... É o presidente da polícia que tem caos. Polícia. Olha isso. Gente, que massa. Vai, guarda a lença aí. O próximo agora, vai. Ei, mas agora como faz o seguinte? Vamos escolher o olho fechado? Claro. Vai. Fecha os olhos e pega um aí. Eu quero... Vamos ver agora o que é. O DPA. Aprendi o que é DPA agora. Agora eu sou o que é DPA. Marcelinho, agora tive uma ideia. O que? A gente vai pegar uma roupa e a gente vai ter que adivinhar qual é a roupa. Quem ganhar foi com a roupa. Fechou? Sim. Bora. Bora esse aqui. Eu acho que é... Eu acho que é uma camisa polo. Você acha que é o que? Eu acho que... É um short. Vamos ver agora. Abra aí. Vamos pegar uma roupa. Estou vendo a roupa. Eu tenho certeza. Vamos ver esse negócio aqui. Ele vai ter uma calça. É o... Você é o cabrito? É o... Ele vai ter uma calça. 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 Ele vai ter uma calça agora. Eu vou embora. Você ganhou... Você me deu um piscote de cachorro. E ganhar... Se ganhar eu dar para o negócio... Deu. Eu vou embora. Deu. Vai dele. Isso aí vai. Eu estou com raiva que eu perdi. Vamos... Vamos para o outro agora. Vamos para o outro. Espera aí. Você tem um carro? Que é uma nave? Que é um... É um cachorro? É um cachorro. Será que pode ter um cachorro aqui dentro de um gato? Eu acho que... Eu acho que são dois presentes. Eu também. Mas eu falei primeiro. Mas vamos, bora. Eu quero dois presentes. Bora, bora. Meu Deus, Diego. Pokebola, Marjão. Uma poquebola. E uma poquebola. Eu quero também. Eu quero a poquebola. Eu nem vi o nome. Eu sei que tudo para você. Me der um pelo menos. É meu. Quem deu esse foi vovô, quequê e rovó janeiro. Rovó janeiro. Rovó janeiro. Me der um pelo menos. Amor. Essa poquebola aqui é uma poquebola nova. E essa pica... Deixa eu... Deixa eu... Essa é a poquebola do Pikachu. Eu queria essa do Pikachu. Eu queria essa do Pikachu. Eu queria essa do Pikachu. Olha, é... Me der do Pikachu. Me der do Pikachu, Marcelinho. Eu não ganho nada aqui. Eu não ganho nada. Eu não ganho nada muito. Bora. Isso aqui eu acho que é. Sabe o que é isso aqui? Eu acho que é um carro. Eu acho que é o banho dela. É dela? Sim, é o banho dela. O banco tem um outro gravado. Ah, sim. É pelo desenho. É! É! Eu lembrei. Você ganhou de novo. É o som. Gente, olha isso aqui. Sai um míssil. Sai um míssil, gente. Eu não vou brincar mais não, Marcelinho. Eu sempre estou perdendo. Não adivino mais nada. Não ganho mais nada. Carinha! Não adivino a carinha! Quem é? É o de mágica. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Era o de mágica! Aprender a fazer mágica. Que massa! Eu quero mais. Mãe? Era pra... Eu sei fazer uma mágica. Quer ver? Diego, hein? Olha o mágico que eu sei fazer. Olha aqui, ó. Ó, ó. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Márcio, eu estou cortando o dedo, ó. Não é muito triste. Tá, não. Diego está aqui para o dedo. Diego, isso não é mágico. Olha, isso... Diego, um dia... Quando eu aprender a fazer essas mágicas, eu já sei de uma, só que... Aí eu tentino. Ah, é? Sim. Faça aparecer dinheiro no meu bolso. Não, isso aí não. Vamos embora, pra próxima. Chega. E agora, Marcelinho, vamos para a pauta. Eita! Eita, esse é massa do lápis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chega, chega, chega. Vem pra mim. Olha como é. Olha como é. Eita! Olha como é. Ah! Não, 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 não. É aquele cara, é? É o desafio da porra do carneto. Olha isso. É de um carneto, maldito. Não, é pra mim. Ei, 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 ei. Já sei quem deu pro Irmão e o Bruninho. Ai, que massa. Você vai deixar eu jogar com você? Eu deixo. Quando você encontrar cá, eu deixo. Então pronto. Então tá bom. É, eu vou fazer um vídeo, é, mostrando como funciona aqui. E vai ter outra dinheiro. Ei, meu putrão, você vai embora. Agora eu vou ganhar. Dessa vez eu vou ganhar. Bora, Marcelinho, de novo. Ei, se você perder... Vamos apostar o que agora? Se você perder, tu, tu, tu vai comer dinheiro naquela ração? Não, massa, eu vou tomar o gordo da barriga. Você lembra que eu tô com o gordo da barriga, não? Vamos apostar um tataleto na orelha. Só se eu perder pra mim. A sua prenda é a ração. De novo? Sim. E se minha dor do barriga piorar? Vai, vamos lá. Você acha que é o quê? Eu acho que é uma calça de novo. Deixa eu ver. Eu acho que é uma blusa. E eu acho que é um cinto. Eu tenho certeza que é uma blusa. Cinto, 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 cinto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, eu perdi. Meu Deus. Ai, eu não vou comer essa ração de novo não. Ai, meu Deus. Tia Gabi, tio Cosco Castro. Tia Gabi, eu amei o presente. Por causa que vocês fizeram o dinheiro e comer a ração. Obrigado. Também amei, Tia Gabi. Só um. Também amei, Tia Gabi. Obrigado pelo presente. Deixa eu ver o que eu vou comer. Não. Não, mas eu não tô com o homem. Eu tô com os peitos. Não. Engole, engole, engole. Isso dá ruim. Aquela do comigo lá era mais gostosa. Tá bom, pronto. Já deu, já ganhou. Bora pro outro. Tem outra parte. A outra, bora. Tem outra parte na linha. Eu vou ganhar agora. Eu vou ganhar agora. Vou ganhar, vou ganhar. Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu que fazer e consultar aqui o... Deixa eu. Deixa eu te perdoe. Isso é uma blusa? Vai. Blusa. Eu acho que é uma calça. Tia Lu e Tia Merinho, né? Eu tenho certeza que é uma blusa. Uma blusa. Eu falei que era uma calça. Eu falei que era uma calça. Eu ganhei. Prepara a orelhinha. Prepara a orelhinha. O peteléculo vai estar aí. Vai. Agora vai. Tem que estar aqui assim. Bem bonitinho. Alguém. Não é tipo uma doceira. É tipo alguém que possui. Ah. Bora, Marcelinho. Agora apostei ser diferente agora. Quem acertar, quem errar, o outro chupa um limão sem fazer careta. O que você acha? Um short e uma blusa. Short e uma blusa. É, parece que é duas coisas mesmo. Eu acho que é uma calça grande. Vovô Magalhães. Miguel e Magalhães. Vovô Miguel e Vovô Magalhães. Uma blusa e uma calça. Uma calça. Uma calça. Acerta. Acerta. Não vai chupar até acabar. Ferdeu. Ai, horrível. Mas está mais gostoso que a ração. Sério? Tá. Quer um golinho? Não. Não? Ele está chupando limão. Ele gosta. Eu não falei que ele era maluco. Só que ele também gosta. Chupa um limãozinho também. Você também gosta. Você acha que vai também? Não. Também vai. Vai? É bom? É melhor você fazer subir limão. Vamos fazer subir limão depois? Né? Mais uma aposta. Qual vai ser agora? É... Uma copa d'água sem respirar. Sem respirar? Sim. Vamos. E sem tirar a cabeça do copo. Dessa vez você vai perder. Vamos nesse aqui. Vamos nesse aqui. E o Jefferson? Eu acho que é uma blusa e uma calça. Aqui no máximo tem uma camisa. Acho que é uma blusa. É uma blusa e uma... Eu acho uma blusa. É uma blusa. E eu ganhei. E eu ganhei. Falei que era só ou que era só uma blusa. Vou encher o copo pra você. Amor. Não tem que ser cheio não. Só um pouquinho. Agora, Guto e Guto. Guto sem respirar. Bora, bora. Vai, vai, vai. Cadê? Bora. Parou. Não vai conseguir não. Bora. Não conseguiu. Eu só ia dizer uma coisa. Não conseguiu. Não conseguiu. Eu só ia dizer que eu não consigo ficar sem respirar. Não, eu fico sem o ar. Então. Mas não conseguiu. Agora eu não vou tirar. Só isso sem acompanhamento. Eu não vou tirar. Agora eu não vou tirar a boca do copo. Quero. Quero. Vai, bora. Vai. Eita. 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 Conseguiu, cara. Eita. Eu tô precisando de respirar. Eu achei que ele ia. Vai embora pra próxima. Agora, o desafio já sabe qual, Marcelinho? Quem perder vai comer sabe o que? Nossa, segura. Crua. 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 Ai, não. Sem chorar. Tá. Ai, não é pra chorar. É, não é pra chorar. É, eu acho que é um choque. Ih, a galera que deu. Cara. Ai, eu vou. Eu não tô. Ai, eu não quero comer cebola lá. Uuuuuh. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ganhei. Ai, Marcelinho, eu não quero comer cebola, não. Come, come, come. Não, não vou comer cebola. Ei, não. Não, Diego. Não, eu vou comer cebola. Ai, meu Deus. Come, come. Ai, meu Deus do céu. Come isso. Chora. 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 Vamos lá. Ah! Ah! Não dá pra comer, não? Não dá pra comer, não? Não dá pra comer cebola. Você é muito ruim. Você é muito. Dá, não. Cebola dá, não. Mas tem que comer ração. Vamos pra ração, Lise. Olha que a cebola não dá, não. Não, cebola, cebolinho. Ah, mas que foi eu? Vou ficar com barco. Estou com barco e cebola, agora. Estou com barco e cebola. Mas deu, se for eu. Ah, é? Vamos de novo. Agora tá aprendendo a ser você. Quem foi deu esse? Petros. Passar um limãozinho pra melhorar. Bora. Eu acho que é uma calça. Eu acho que é uma camisa. Talvez eu vou ganhar. Eu sinto que eu vou ganhar. Camisa, camisa, camisa. Não! Camisa, camisa, camisa. Marcelinho, vai comer a cebolinha. Petros, eu amei. Sério. Amor, eu também amei. Petros, eu amei também. Vai comer a cebola. Vai comer a cebola. Bora, cebola. Uma morrida grande, viu? Aqui, eu dei foi grande. Uma morrida grande, grande. Aí. E aí? Comeu? Ah, caramba, cuspi também. Comeu a cebola, cebola. Comeu a cebola. Vem, vai, batendo. Aí, valeu. Água. Água. Bora. Sim. Espira o povo, arreta o cabelo. Pra tá bonito, bem bonito. Pronto. Tá. Vai. Deixa eu fazer a maquiagem aqui. Pronto. Vai morrer. Vai lá. Tira esse pé do pessoal aí. É... Pessoal, muito bem. Esse foi o vídeo, eu abrindo os presentes com o Diego. Se vocês querem ver o Diego mais aqui no canal, deixa ele nos comentários. E eu venho. Ai, pros comentários, né? Aí eu venho. Porque ele vem. Eu venho. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se inscreva no canal. Tchau. E esse é o Rumi de lisbio. Vai fazer o que agora? Vamos jogar ali. Vamos jogar ali. Vamos jogar ali. Vamos jogar ali. Vamos jogar lá. Tchau. E aí